Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje vamos falar sobre o painel de preview que rolou ontem na MagicCon Chicago. É Chicago? Acho que é Chicago. Primeiro, antes de mais nada, vamos dar aqueles recadinhos da paróquia iniciais, tá? Aqueles, como eu costumo dizer, né? Disclaimers. Seguinte, gente, o grande assunto dessa semana e o grande assunto dos próximos dias vai ser a questão da não tradução mais do Magic a partir de Modern Horizons 3. A gente vai falar de Modern Horizons 3. Aqui hoje a gente vai falar bastante sobre Outlaw, Bloom Borrow, a coleção do Assassin's Creed e Modern Horizons 3, que são os próximos quatro grandes lançamentos do ano. Vamos falar sobre isso aqui, quais as novidades a Uiza está trazendo. A Modern Horizons 3 vai ser a última coleção que vai ter tradução para português, tá? Então, a partir de Modern Horizons 3, dali pra frente, ali em Bloom Borrow, e pra frente não vai ter mais Magic em português. Isso já era uma movimentação, cara, prevista. Inclusive, eu ia fazer um vídeo falando sobre o quão a tradução de Mansão Karlov foi podre, foi péssima, chegando a ter uma token, uma ficha, onde a gente tem aqui, ó, uma, tipo, a parada tá em espanhol e português ao mesmo tempo, uma criatura misteriosa. E assim, honestamente, gente, isso aqui já era o prenum, sabe? Eu imaginei que eles até iriam usar isso como desculpa. Acabaram usando outras coisas. E é óbvio que isso causou um grande impacto na comunidade de Magic no Brasil. Eu poderia fazer um vídeo falando sobre isso. Eu não quero fazer um vídeo falando sobre isso no momento, por diversos motivos. Mas eu posso dizer pra vocês que o André Manente, do motivo, ele fez um vídeo falando sobre isso e dando a opinião dele sobre isso. E se vocês querem saber minha visão e minha opinião sobre isso no momento, assistam o vídeo do André Manente. Porque eu acho que eu concordo, sei lá, se não 100%, 95% com tudo que ele disse. Então, sei lá, eu entendo que talvez a galera que acompanha o canal, a galera que gosta do meu conteúdo, a galera que gosta da minha opinião, queira saber melhor do que eu estou pensando. Mas eu não tô bem. Essa é a grande verdade, assim. Eu quero ser o mais sincero possível com vocês. Eu não tô bem, cara. Eu não tô bem. Tanto que vocês vão me ver que nesses próximos conteúdos que eu vou gravar, e tem bastante conteúdo porque tá saindo muita coisa agora, né? Tem esse painel da MagicCon. Tem a questão dos commanders, né? De fallout. Depois desse vídeo agora, que vai sair hoje, eu vou gravar mais uma análise que vai sair amanhã e depois mais uma análise na segunda. Então, assim, graças a Deus, tem muita notícia pra falar. Nem todas elas são boas, obviamente. Mas isso aqui é meu trabalho e eu preciso disso, sabe? Tipo, ter notícias pra mim como produto de conteúdo, principalmente não sendo um canal de gameplay, sendo um canal muito mais de análise, notícias, etc. Pra mim é muito importante. Só que eu não tô bem. Eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que eu não estou ligando, que eu tô de boa, que tá tudo mil maravilhas. Não tá, velho. Não tá. Então, eu não quero fazer vídeo, não quero fazer conteúdo sobre isso agora. Se vocês quiserem saber minha opinião novamente, vão lá no vídeo do André, dê uma olhada em tudo que ele falou. Achei que foi muito, cara, consistente, muito sólida a visão dele. E eu concordo, sei lá, 99% com tudo que ele disse, tá? E agora vamos pro painel. Ah! Eu não posso deixar de falar isso, tá? Eu não posso deixar de falar isso. Sobre essa questão da tradução. A comunidade BR, no Twitter, se movimentou espontaneamente para mandar vampetaços. Se você não sabe o que é isso, bem... Enfim, não vou explicar. Vá lá no Twitter e procure. A comunidade brasileira de Magic se organizou pra mandar vampetaços em todas as postagens da Wizards. A Wizards está esse final de semana, final de semana que tá acontecendo a MagicCon, que tá acontecendo o Pro Tour, postando tudo no Twitter com os comentários bloqueados por causa dos brasileiros. Parabéns! A comunidade brasileira mostra, mais uma vez, que quando eles querem, eles conseguem ser muito, 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 muito unidos e muito fodas. E aproveitando essa deixa, eu quero olhar no fundo dos olhos de vocês e falar, se você acha essa atitude uma atitude foda, assim como eu acho, e você quer mostrar um grande dedo do meio pra Wizards, sabe o que você pode fazer? Você pode apoiar os produtores de conteúdo brasileiro, de Magic e The Gathering. É, os conteúdos brasileiros que, cara, não tem apoio nenhum, basicamente nenhum, que temos um preconceito enorme dentro da própria comunidade. Nossa comunidade que é uma comunidade enorme, uma comunidade gigantesca, que mesmo que não dê os lucros que a Wizards quer, mas é uma comunidade forte, uma comunidade sólida, e que ainda assim, não apoia os seus produtores de conteúdo. É isso. Os números que eu vejo aqui da galera no YouTube, os números que eu vejo da galera no Instagram, são números, cara, risíveis. São números, cara, que não condizem com a qualidade do conteúdo, com a qualidade dos projetos, com a qualidade das coisas que são entregues pra nossa comunidade. Então, se você tá revoltado, se você tá revoltado, assim como eu, assim como todas as pessoas do Twitter que resolveram fazer o vampetaço, revolte-se mais um pouco e mostre pra Wizards que a gente tem realmente uma comunidade médica unida aqui no Brasil, uma comunidade médica forte e apoia produtores de conteúdo. Eu sei que a grande maioria de vocês já é inscrito ou inscrito aqui no canal, e o que eu peço é que vocês não sejam somente inscritos ou inscritos aqui no canal. Se inscrevam em outros canais também. Não importa se vocês não assistem. Ah, Thiago, eu não vou me inscrever no canal de Pauper. O que você perde se inscrevendo no canal de Pauper se você não joga Pauper? Absolutamente nada. O YouTube não te cobra pra você se inscrever, mas pra galera que é produtora de conteúdo, aquele volume ali é legal. E querendo ou não, vai ter um dia ou outro que de repente aquele canal pode postar um vídeo que você acha interessante. E talvez dos 10 vídeos que ele poste, um você assiste e acha interessante e isso já tá valendo muito. Então, minha mensagem final sobre esse assunto é se você tá revoltado, se você tá revoltada, se você tá sentindo ódio da Wizards, se você, cara, enfim, canalize esse sentimento pra apoiar quem tá tentando viver disso ou pelo menos vive uma parte, né, da sua vida disso. Ou mesmo que não seja uma coisa profissional, né, como muitos canais aí que já estão há mais de 5, 6, 7 anos aí, mas que estão começando agora, mas que querem fazer como hobby, mas um hobby que vem pra agregar a comunidade. Apoie, gente, apoie. É só isso que eu peço, beleza? Agora vamos pra MagicCon, o preview painel. Queria agradecer muito aqui, né, ao Fire Blast, o Moisés, beleza? Porque sem eles dois não teria conseguido fazer esse conteúdo pra vocês. Eles compilaram todas as notícias aqui essa sexta-feira, que foi quando teve o painel. Cara, tava muito, muito atarefado. Então, tipo, realmente só tô conseguindo gravar esse vídeo por conta do Fire Blast e do Moisés. Então, manda a mensagem aí, manda um comentário aí embaixo mandando um valeu, Farizim, valeu, Moisés, tamo junto, vamos ver o que que vem por aí. Bem, timeline 2024, o que que falta vir, né? Outlaws, que vai vir agora em abril, depois Modern Horizons, deve sair talvez uns dois meses depois, Universes Beyond, que vem aí provavelmente logo depois da metade do ano e ali no final do ano, ali no terceiro pro quarto quarto do ano, Bloomberg, beleza? Vamos começar pro Bloomberg. Eu queria que esse negócio sofresse uma tradução logo, só que se bem que agora nem sei se mais vai ter tradução, né? Agora que eu me liguei, né, cara? As coleções também não vão ser traduzidas, porque se bem que como ainda tem tradução no MTG Arena, talvez as coleções sejam traduzidas sim, mas vamos ver. Ó, começamos aqui, né? Cara, é, Blumboro vai ser uma coleção muito fofa, assim, é, eu acho que tem tudo pra, é, agradar uma grande parte da comunidade, mas eu, com certeza, vai trazer, ah, algum hate por outra parte da comunidade também, que, mano, é, não vai gostar desse teminha, assim, fofinho, fantasioso, etc e tal. Eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai dar hate, mas, eu, particularmente, acho isso aqui incrível, tá? E, ó, eles colocaram aqui, ó, Blumboro é uma história fantástica focada em animais fofos, né? Antropomorfizados, lidando com calamidades bestiais. Então, não vai ter humanos, tá? Não vai ter humanos nesse plano, é um plano onde, é, os animais são antropomorfizados, ou seja, eles têm esse estilo aqui, sabe? Entendeu? Tipo assim, pô, é um, é um rato que anda em duas pernas e segura uma espada, sabe? É um coelho arqueiro, então, é, é, é mais ou menos a ideia, a ideia aí é essa. A gente vai ter o rei sapo, né? Que é o Glarb, e ele é um mago poderoso, é, é, é um mago poderoso que pode ter informações sobre o que está acontecendo com as calamidades bestiais. A minha dúvida é, será que o Kellan vai pra essa? Porque, assim, o que acontece? Provavelmente, esse deve ser um plano onde outras, outras pessoas, os outros personagens conseguem entrar, até porque ele está ligado com todo o multiverso, imagina que tem a ver com isso, só que, eu acho que, a, os personagens, as pessoas, ao entrarem nesse plano, eles se transformam. Tanto que a gente tem aqui, mais pra frente, eu vou mostrar, antes eu vou mostrar Mabel, quem lembra do, do biscoitinho de waffle, gostoso pra caramba da infância, Mabel, só pra quem é velho essa. Protagonista, mãe de três mauselins, e herdeira de uma espada famosa, Craig Flame, tá aí, a gente vai ver a cartinha dela mais pra frente, tá? E aí, temos aí o Gav, que é uma criatura lendária, também, né? O Huggs, também, outra criatura lendária, deve ser, deve fazer parte aí, da história principal. Olha o Phineas, também, o coelho arqueiro, né? Também a criatura lendária. E Zoroline, Cosmos Color, eles que estão todos aqui nessa, nessa arte de apresentação, então, provavelmente, devem ser aí, meio que, o bando de heróis aí, da, de Bloomberg, né? É, e se pessoas que vão pro plano se transformam em animais antropomorfizados, e por isso, não tem humanos no plano? Teorizem aí. É isso, mano, eu acho que é isso, sabe? Porque a gente tem essa foto aqui do, a foto não, essa, essa ilustração do Raul, do Raul, Crackling Witch, né? E, essa aqui, eu acho que era uma que tinha saído há um tempo, já, né? Só que a gente teve isso aqui, que saiu agora, e não tem nem nome, e assim, what the fuck, mano? É o Jace Raposa, tá ligado? E assim, a gente já sabe, que a Vraska, vai vir, vai voltar na próxima coleção, e eu vou falar isso mais pra frente. Mas, a gente não teve nenhuma dica, sobre o Jace, e isso aqui, pode ser uma grande dica. Será que o Jace foi parar em Bloom Burrow, e virou uma raposa? Mano, sei lá, né? Vamos ver. Ó, temos aqui a Mabel, custo 3, 3, 3, outros camundongos, que você controla, ganham mais um, mais um, e quando ela entra em campo de batalha, você cria a Craig Flame, né? Um equipamento lendário, que tem, equipa, a criatura equipada, ganha mais um, mais um, e vigilância, trampo, caraca, vigilância, atropelar e ímpeto, equipar 2, bem forte, né? Custo 3, 3, 3, dá mais um, mais um, olha aí, ó, é, famoso, é, como é que fala? Coisa, coisa pra ratos, né? O Lorde, Lorde de ratos, ratos e, enfim, não é, agora eu não entendi, podia ser Other Mice, e, não, é porque Rat, Rat, é porque é foda que o Rat, é o, é o rato, né? Que é a criatura da cor preta, e o Mice tem saído muito ultimamente, como uma, como o rato, mas ele é o camundonguinho da cor branca, né? Então, e olha, e olha o logo da coleção, né? É o, parece até a folhinha lá do Canadá, faltou só duas pontinhas aqui embaixo. Então a gente tem aqui, né? Showcase, Borderless Raid Foil Anime, bem bonito, bem, bem cara de Disney também, né? Legal. Vamos ter Lumra Below The Woods, custo 6 estrelinha, estrelinha, vigilância e alcance, o poder e resistência dela é igual ao número de terrenos que você controla. Quando ela entra, olha, atenção para isso aqui, tá? Quando ela entra, não temos mais a expressão quando ela entra em campo de batalha. Mila Quatro Cartas, depois devolve todos os terrenos do seu cemitério para o campo de batalha virado. Então, talvez, eu não sei se isso aqui vai ser um padrão, ou se foi só uma preguiça de copy, para não ter muito mais texto aqui, ou então para ficar bem encaixado. Só Deus sabe, né? Temos aí as Full Land, Full Art, as Lens Full Art. Agora, aqui, cara, por mais que eu ame terrenos Full Art, eles botaram esse bichinho aqui na mesma posição em todos, só fizeram meio que um copicola disso, ficou meio esquisito, eu acho. Mas sei lá também, é tudo montanha. Se fosse montanha, ilha, pântano, tá bom, até entenderia. Mas como é tudo montanha também, eu acho que meio que também é isso, tá ligado? É isso. Aí temos aqui os produtos, né? A box de Playboosters, a box de Collector, o Bundle, e a caixinha de pré-release, legal. Aqui, o Hal aqui, ó. Ó, ó o Hal aqui, ó. Ele virou um Otter, né? Que é uma, é uma lontra. Será que teremos bastante lontras nessa coleção? Eu acho que essa coleção provavelmente vai ser uma coleção que vai trazer bastante tipo de criatura, assim, exótico, né? E aí a galera que gosta de decks tipais no Commander provavelmente vai se esbaldar nessa coleção. É, temos aqui o Starter Kit de Bloomberg, trazendo Birk, Long Ear of the Law, a grande orelha, a grande orelha da lei, e Bria, Riptide Rogue, né? É, uma carta, custo 4, 4, 4, vigilância, quando entra em campo de batalha, coloca marcador mais ou mais um em cada uma de até duas criaturas alvo. E quando você, uma criatura que você controla com marcador mais ou mais um ataca, dobra o número de marcadores. Bom, hein? Bom, lembrando que isso aqui é o Starter Deck, tá, galera? Aquele deckzinho, aquele produto feito pra iniciantes. Eu acho que isso aqui, pelo menos, deveria ser um produto que o El Wizard deveria continuar fazendo em português. Tudo bem, eu entendo todos os outros produtos não tem em português, mas o Starter Kit, né, o Kit Inicial, mano, pra introduzir os jogadores novos ao jogo, eu acho que deveria ser feito. Mas, é, quem vai, quem vai ter esse papel agora, provavelmente vai ser o MTG Arena, né? Custo 4, 3, 3, Prowess, toda vez que você conjurar uma mágica de não criatura, ela ganha mais ou mais um. Outras criaturas que você controla tem Prowess, forte, hein? Toda vez que você conjura uma não criatura, a criatura que você controla não pode ser bloqueada esse turno. Legal, cara, gostei das duas cartas, adorei as ilustrações, e, mano, pra mim, ah, temos aqui, é, é, Spoiler de Commander também. Animated Army, Make Trash, Do Smash, tá? É verde e vermelho, engraçado, esse racunzinho aqui, meio, né? É, Family Matters, Jeskazinho, azul, vermelho e branco, com uma garça, tocando, uma garça bardo, talvez, não sei. Ah, olha, vem com 3 lendárias tradicionais. Olha, isso aqui, isso aqui é uma novidade, tá? Normalmente, os decks de Commander, vem só com 2 lendárias foil, que é o comandante principal secundário, aqui tá dizendo que vai vir com 3 lendárias foil, isso, isso é uma novidade, é uma coisa legal. É, oferta de paz, nossa, o deck chamado oferta de paz, verde, branco e azul, tu não precisa nem pensar muito pra saber o que que é, né? Tá aqui, Group Hoog, e marcadores mais um, mais um. O que que é o Group Hoog? É aquele deck que vai fazer, é, é, seus oponentes comprarem muita carta, é, pô, vai, vai fazer, vai ajudar, você vai basicamente ficar ajudando seus oponentes, pra que eles não te batam, e eles acabem batendo, é, neles mesmo, e no final do jogo você ganha tranquilamente, sem ter que se estressar tirando 3 oponentes ao mesmo tempo, sabe? Você, você vai fazendo eles se matarem, no final do jogo você mata um, e acabou, e é isso. E temos aí o Squirreled Away, Horde Tokens e Squirrels, então é um deck preto e verde, que provavelmente vai ser um tipal de esquilos, tá? Legal. Passando pra frente aí, vamos pra Assassin's Creed, esse jogo da Ubisoft. Eu falei, eu provavelmente devo ter confundido com Assassin's Creed, né? Porque eu tava analisando o Fallout, e eu cometi a gafe de dizer que Fallout é, era da Ubisoft. Não, né? Fallout é da Bethesda. E da Ubisoft é o Assassin's Creed, que é essa coleção que vai sair no Universes Beyond, tá? Eu não manjo nada, eu nunca joguei Assassin's Creed, galera. Só que assim, como eu falei na coleção de Fallout, como eu falei na coleção de Doctor Who, cara, eu sou fã de Magic, eu gosto de jogar Magic, eu gosto de arte, eu gosto de ilustração, eu gosto de novidade, eu gosto de inovação. Então, eu não ligo se tá vindo uma coleção nova, baseado em algo que eu não conheço, que, por exemplo, é o Universo de Assassin's Creed. Eu vou levar o Universes Beyond de Assassin's Creed, assim como eu vou levar o Magic na próxima coleção, o Thunder Junction, que é uma coisa própria do Magic, mas é algo que eu não conheço também. Então assim, eu posso gostar ou não gostar. isso independente da franquia. O fato de eu não conhecer, não vai me trazer, obviamente, essa nostalgia, esse apreço especial, porque eu já gosto da franquia, e vai me ajudar. Por exemplo, como aconteceu, obviamente, com o Senhor dos Anéis, né? Então, pra mim, o Senhor dos Anéis foi maravilhoso, lindo, porque eu simplesmente amo o Senhor dos Anéis. Agora, Assassin's Creed, ele vai precisar ser uma coleção boa, como um todo, porque não vai me pegar pela questão do jogo em si, né? Do jogo Assassin's Creed, no caso. E a gente tá vendo aí algumas ilustrações bem legais, né? Temos essa Eivor, Wolf Kissed, né? Beijada pelo lobo, legal também. Tem uma cara mais de ser... Essa indumentária aqui de Assassin's Creed, eu sou mais familiarizado. Essa aqui eu não... Vou ser honesto com vocês que eu não tô ligado nisso aqui. Uma coisa mais... Esqueci o nome. Mas, enfim, mais nórdica, né? Enfim. E aí temos algumas cartinhas aqui, tá? Temporal Threspass, né? Delve, joga o turno extra após esse, né? E exila ela. Triste ter esse tipo de carta sendo reimpressa, né? Vocês sabem por quê. Cover of Darkness, custo 2. Quando entra, você escolhe o tipo de criatura. Criatura do tipo escolhido tem ameaçar. The Animus, custo 2. No começo do seu End Step, exila até uma outra criatura lendária do seu cemitério com o marcador de memória. Vira até o seu próximo turno. A criatura alvo que você controla se torna uma cópia de uma criatura no seu cemitério com... Não, no exílio, né? Com o marcador de memória nela. E ative só como feitiço. E... Ray Stack, custo 2. Paga 2, vira. A criatura alvo que você controla sai de fase. Essa aqui eu acho que não é reprint, tá? Eu acho que todas as outras são reprint. Essa aqui eu não tenho certeza. Eu não lembro de uma carta artefato, custo 2, vira. E da Face Out. Se você lembra, deixa nos comentários aí, tá? Essas outras três eu sei que já existem, né? Enfim. Aí a gente vai ter aqui Ezio, Auditore da Firenze, criatura lendária, custo 2, 3, 2, ameaçar. As mágicas de assassinos que você conjura tem free running é 2, 2 pretos. Toda vez que ele causa um combate de jogador, você pode pagar uma mana de cada cor se o jogador tiver 10 ou menos de vida. Quando você faz isso, aquele jogador perde o jogo. Isso aqui, isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito flavor, tá? Muito flavor. A galera que joga o jogo, a galera que manja sobre o jogo, vai com certeza compreender bem isso aqui e vai poder explicar pra gente nos comentários. Eu não manjo, mas isso aqui tem muita cara de ser flavor, tá? A gente vai ter o Altair e isso aqui, tá? Eu não vou falar, me recolho ao direito de não falar esse nome. Custo 3, 3, 3, iniciativa. Quando ele ataca, exilia até um assassino do seu cemitério com marcador de memória. E aí pra cada criatura que você tem no exílio com marcador de memória, cria um token virado atacando que é uma cópia dela. Exila aqueles tokens no final do combate. Cara, muito bom, muito bom isso aqui. Maneiríssimo. Humano assassino, ó. Acho que os decks de assassino vão vir fortes, hein, galera? E aí a gente vai ter, ó, figuras históricas serializadas que será possível encontrar em Collector Booster em língua nativa. Aí aqui, né, fica mais uma brincadeira, o Farizinho falou pra eu fazer um meme, mas como esse vídeo ele é um vídeo direto, não vai ter edição, fica aqui só a minha cara de desgosto pra Wizards, né? É... Que é tão custoso produzir cartas em português, né? E aí eles vão lá e fazem o quê? Produzem cartas em línguas nativas, inclusive em grego, que nem uma língua que tem tradução do Magic. Mas tudo bem, né? Leonardo da Vinci custa 3, 3, 3, até o final do turno. Putz, eu só sei... Eu só sei Fino Alaphine, tá ligado? Tipo, eu não sei... Mas tem as cartas em inglês mais pra baixo. Essa aqui tem o Leonardo da Vinci e a Cleópatra, né? Vamos ver o que eles fazem. Ah, Tchá, como é que você sabe... Você sabe italiano? Não, mano. É porque Fino Alaphine é o... É tipo um grito de torcida da Juventus, né? Que é o meu time de coração na Itália. Então... Aí eu sei, né? Até o final. Então, é isso. Tá aí, ó. Leonardo da Vinci. Até o final do turno, os topteros que você controla tem poder e resistência base XX, onde X é o número de cartas na sua mão. Paga 2, vaga 3 e vira, compra uma carta e descarta uma carta. Se a carta descartada for um artefato, exila do seu cemitério. Se você fizer isso, é... Crie um token que é uma cópia dela, exceto que ele é um 0 barra 2 toptero, com voar. Legal, bacana. E tem a Cleopatra, Exiled Pharaoh, custo 4, 2, 4. Allies. No começo do seu endstep, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada uma de até duas criaturas lendárias alvo. E Betrayal, toda vez que uma criatura lendária com... Toda vez que uma criatura lendária com marcadores nela morrer, você compra uma carta pra cada marcador e perde dois de vida. Legal, boa comandante. O Leonardo da Vinci também me parece ser um bom comandante. Aí tem o Sword of East and Family, né, que é reprint. Criatura equipada ganha mais dois, mais dois de proteção contra o preto e verde. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate ao jogador, aquele jogador descarta uma carta e você desvira todos os terrenos que você controla. Muito bom, né, maneiríssimo. O Ez Auditore no Borderless Scene. Maneiraça essa arte, maneiraça, maneiraça. E um Starter Kit, tá? Starter Kit com dois decks de Assassin's Creed. Então, mais um produtinho aí que não é voltado para jogadores experientes, né, jogadores de mais tempo, mas se você for fã de Assassin's Creed, você provavelmente vai querer ter só para ter essas cartas também, né? Custo 5, 5, 5 vigilância e ímpeto e quando ele ataca ele causa dano igual ao número de equipamento que você controla cada oponente. Mais um deck aí aparentemente focado em equipamentos. Lembrando que isso aqui é um deck de 60 cartas, não é um deck de Commander, tá? É aquele Starter Kitzinho que vem com 60 cartas. E tem o Ezio, Blade da Vingança, né? Custo 5, 5, 5 Death Touch, toca o Mortífero. Talvez com o Assassin's Creed você controla a causão de cobrar jogador você compra uma carta. Aí nós temos produtinhos, né? Os Beyond Boosters. Gente, eu provavelmente vou fazer um vídeo falando sobre isso mais pra frente, mas a Wizards ela teve a brilhante ideia de criar os Beyond Boosters, tá? Que são boosters que vem com menos cartas, vem com 7 cartas e é isso, sabe? Então teremos Beyond Boosters, Collector Boosters e Bundles, tá? Incluindo 9 Beyond Boosters. Enfim, vamos ver quanto vai ser o preço disso porque, cara, olha, vou te falar. Bem, vamos pra Modern Horizons 3. Isso aqui, acho que talvez de todas as coleções talvez seja a mais impactante, tá? Por conta das coisas que vão sair nela. Primeiro, vamos ter a Jane. vou falar disso mais pra frente. Segundo, vamos ter reprint de Fat Lens, tá? E aí, guys, tem uma particularidade pra mim aqui que é muito boa, né? Porque, bem, eu sou um apaixonado por cartas Old Frame Foil. e eu tô querendo fechar as 10 Fat Lens Old Frame Foil. Antes a opção era ter as Fets de investida que na sua versão foil custam mais de 3, 4, 5 mil reais. E agora a gente vai ter uma opção aí bem mais alcançável, né? Isso porque eu tenho um deck que é o meu deck de coleção, que é o deck de Fractuos. Enfim, pra galera que só joga moda e não se importa com isso, é bom, porque vai ter reprint das Fets. Pra galera que joga commander aí vai ter também e também é legal e de repente cai um pouco o preço. E pra galera que é mais colecionista igual a mim que quer ter umas coisinhas ali mais raras, mais especiais, também tem. Eu gosto muito desse tipo de coisa que a Wizards faz porque é aquilo, ela numa tacada só ela meio que atinge vários nichos de jogadores de médica ao mesmo tempo, sabe? E aí nós temos cartinhas novas. Flare of Cultivation, custo 3, você pode sacrificar uma criatura verde que não seja token ao invés de pagar o custo dessa mágica, né? Lá vem as mágicas que não precisam ser pagas com mana. Procurando seu grimório por até dois terrenos básicos, revela, coloca um no campo de batalha e virada e um na sua mão. Cara, basicamente é um cultivate que você não precisa pagar mana, tá? É isso. O quanto isso vai impactar no modern, eu não sei. Eu acho que nos decks de terreno, por exemplo, mana preguiça, né? A preguiça 03 que entra e bota um terreno da sua mão, você com essa mágica que sacrifica preguiça e já bota... No primeiro turno você tem três terrenos. Isso me parece um pouco absurdo, tá? Pro modern. Mas é aquilo, gente, eu já desisti do modern há dois ou três anos, sabe? Eu já simplesmente desisti do modern. Eu acho que o modern, ele realmente vai virar o novo legacy em questão de power level, de power creep, essas coisas. E não é um formato que hoje me interessa, é isso. A coleção Modern Horizons me interessa? Sim. O formato modern, não muito, sabe? Quase nada. Beira, beira o zero. Não é zero ainda, mas beira o zero. Aí a gente vai ter o Psychic Frog. Ah, e pra Commander isso aqui é muito legal, né? Mas é aquilo, você vai pagar um... Quando a gente tá falando de CEDH, que é o Commander Competitivo, tudo bem. Aí, né, vale tudo. Mas quando a gente tá falando do Casualzão, eu não acho que... Essa carta provavelmente vai ser uma carta bem cara e eu não acho que, tipo, a galera vai começar a usar Flare of Cultivation no lugar de Cultivate, pagando, tipo, 30 vezes a mais, tá? Então, é isso. Psychic Frog, custa 2, 1 barra 2, toda vez que ele causa anti-combate a um jogador ou planezol que você compra uma carta. Você pode descartar uma carta pra botar o marcador mais ou menos nele e exilar 3 cartas ao cemitério e ele ganha voar até o final do turno. Achei interessante como se encaixa no Modern, não sei. Scurry of Gremlins custa 4 encantamento. Quando ele entra em campo de batalha, você cria 2 gremlins e você ganha uma quantidade de energias igual ao número de criaturas que você controla. Você pode pagar 4 energias e elas ganham mais ou mais zero e ímpeto até o final do turno. Bem, eu tô querendo montar um deck de energia há um tempo. Vai sair o deck de energia agora em Fallout e vai vir algumas cartas de energia e vai sair um deck de energia aqui nessa coleção também. Vou falar mais pra frente. Isso me anima. Me anima como jogador barra colecionador porque eu adoro essa mecânica de energia e eu há um tempo já eu queria muito ter um deck com essa mecânica. Deck de Commander. Eat that Harrow's the End. Custo 2, uma qualquer e uma incolor. 2, 2. As mágicas incolores que você conjura de valor 7 ou maior custam 1 a menos e outras criaturas incolores que você controla ganham mais ou mais 1. Cara, os Eldrazi eles deixaram tempo de ser cartas muito fortes, muito absurdas no Modern há um bom tempo. Já foram extremamente opressores. Depois do Ban, acho que do Olho de Huguinha acho que as coisas meio que mudaram. eu sou um grande fã de deck de Eldrazi eu adoraria que tivesse um deck de Eldrazi no metagame. Essa carta me parece uma carta muito boa mas honestamente o power level dela não me parece ser forte o suficiente pra ela trazer os Eldrazi pro metagame, tá? Agora, ela diminui o custo de mágicas de custo 7 ou menos não é mágica de Eldrazi é de mágica de custo 7 ou menos. Essa carta por exemplo vai ser linda no deck de Eldrazi que saiu ano passado de Commander enfim agora pro Modern eu honestamente não sei qual seria o impacto que essa carta poderia causar. Fica aí, galera que curte Modern deixa nos comentários. E aí, porque Eldrazi né, Thiago? Teremos Enraku de volta uma nova Enraku eu espero que essa coleção não tenha lore assim, pra ser muito sincero Modern Horizons nunca teve lore e... mas ela tá trazendo aqui a Enraku que tá presa lá na lua de Innistrad né, com 5 variações de cartas essa serializada linda, tá? Essa daqui também muito linda é... e é uma carta legal cara, custo 12 quando você conjura essa mágica ela é uma 12-12 quando conjura essa mágica ganha controle de todas as criaturas que o jogador-alvo controla ela tem voar proteção contra mágicas e permanentes que foram conjuradas nesse turno é... é... e aí quando ela deixa o campo de batalha você sacrifica todas as criaturas que você controla e ela tem Madness, né que é loucura pagando 6 manas em colores ou seja, você pode descartar ela de sua mão pagar 6 manas e fazê-la então assim ela é muito, muito legal é muito fácil descartar carta no Modern no Commander etc e tal e eu particularmente gostei muito dessa carta eu espero muito que ela não seja uma carta top tier do metagame logo que ela sair eu espero que a galera olhe pra ela com um olho meio torto pra que ela não saia cara porque assim eu tenho o deck de Eldrazi do ano passado vai sair mais um deck de Eldrazi nessa coleção aqui e cara o grande problema de se ter um deck de Eldrazi de se montar um deck de Eldrazi é você ter as criaturas mais caras são muito caras os principais Eldrazi então é isso se isso aqui custar menos de 100 reais eu vou ficar muito feliz acho difícil mas não custa nada sonhar e aí temos o Ajaninho voltando o Pariah Nakatli ele é uma criatura custo 2-1-2 quando entra o campo de batalha cria o irmão dele que é o 2-1 e toda vez que um ou mais outros gatos que você controla morrem você pode exilar ele e retornar ele pro campo de batalha transformado e aí ele volta como o Ajanin Nakatli Avenger Avengers Assemble ele tem lealdade 3 o mais 2 você bota o marcador mais um em cada gato que você controla o 0 você cria uma ficha de gato quando você faz isso se você controlar uma permanente vermelha sem seu Ajani ele causa dano igual ao número de criaturas que você controla qualquer alvo meio esquisito né e o menos 4 cada oponente escolhe um artefato criatura ou encantamento plenizual que ele entra entre as permanentes que ele controla e sacrifica o resto sem seus terrenos obviamente o menos 4 é bem forte bem legal agora sei lá enfim eu olho pra esse cara aqui e eu vejo uma carta tipo puramente de Commander assim pra ser muito honesto eu não novamente eu não manjo de Modern suficientemente pra dizer se essa carta é horrível ou se ela tem algum impacto ou se ela pode trazer alguma coisa mas pelo pouco que eu conheço eu só consigo enxergar essa carta como carta de Commander se eu tiver errado coloca aí nos comentários pra mim por favor temos Priest of Titania vira adicionar uma mana verde pra cada elf que você controla peça de combo acho que joga pauper e enfim Commander também obviamente Laelia é reprint um reprint de Commander alguma coisa que saiu alguns anos atrás custa 322 ímpeto quando ela ataca você exila a carta do seu Grimório e você pode jogá-la esse turno toda vez que uma ou mais cartas são colocadas no exílio do seu Grimório ou do cemitério você bota o marcador mais um mais um nela adoro essa carta e aí nós temos aí as Fuart ou Drasilens lindas planície essa ilha esse pão cara esse pão tanto tá surreal esse pão tanto tá surreal a montanha e floresta e aqui os produtos produtos nosso gatão vai ser a carta principal de Modern Horizons não sei porquê e temos aqui a a até mil né que Deus que Deus a tenha né rest in peace mas do jeito que a lore de Magic tá cara eu não duvido mais de nada sabe e aqui ó Bundle Gift Edition tá aquele bundlezinho que vem com que vem com Collector Booster que que vem com os terrenos Foil etc e tal uma coisinha mais aqui tá dizendo que vem com nove Playboosters né não sei se ele vai ter normalmente o Bundle Gift Edition vem com um Collector Booster além dos dois outros Boosters normais né vamos ver se vai ter aqui ou não e vai ter o pré-lançamento né estaremos lá se tudo der certo na Epic Game pra jogar o pré-lançamento de Modern Horizons 3 pra trazer pra vocês todas as novidades teremos guia de pré-release tudo bonitinho aqui no canal como a gente sempre tem então já não dá mole se você não é inscrito ou inscrito já se inscreve aí ativa o sininho pra não perder as novidades tá e vamos pros comandos de Modern Horizons aqui uma grande ai gente uma grande estranheza tá uma grande estranheza dá pra entender ó ó duas lendárias tradicionais então parece que só lá em Bloomborough que vai começar a vir três ou talvez seja uma coisa especial da coleção de Bloomborough né cara isso aqui gente é cara eu não sei o que dizer honestamente é uma coisa que já é esperada porque assim a Wizards vai colocar a Commander até sei lá no seu café da manhã vai ter um dia que você vai acordar vai pegar lá seu pó tá ligado de café melita sei lá e aí quando você abrir vai ter um vai ter um Collector Booster Sample dentro dele aí você descobre que não é café que o dali é um deck de Commander é porque é isso cara a Wizards tá fazendo isso é o carro-chefe pro bem ou pro mal mano e uma coisa que não tem nada a ver entre aspas né mas Modern Horizons uma coleção voltada pra Modern eles vêm e trazem decks de Commander a pergunta que fica é será que as cartas lançadas aqui vão ser válidas no Modern? eu acredito que não assim como as cartas que são que saem nos Commanders tipo normais em T2 só são válidas no Commander e no Legacy então eu acredito que sim né mas eu não sei eu não sei a Wizards é ó biruta tá então a gente vai ter mais um deck de Eldrazi e aí esse aqui eu gostei tá porque diferente do último que saiu que era incolor esse aqui ele é multicolor com a cor incolor também então ele é o primeiro deck de Commander de 6 cores claro que incolor não é cor tá rapaziada mas vocês entenderam o que eu quis dizer tá a gente vai ter Trick Terrain rampar terrenos e crescer em valor isso aqui me lembra muito eu não sei tipo exatamente qual é a referência dessa ilustração mas isso aqui me lembra muito aquela aquele equipamento de custo 4 que você vai criando cópia da criatura equipada no começo do combate tomara que tenha um reprinte disso aqui porque eu queria aquela carta na minha coleção já tem um tempo aí a gente vai ter que Graveyard Overdrive enche seu cemitério e vingue os vingue os mortos sei lá com uma menina que sei lá não me lembra nada em particular então isso aqui pra mim não diz absolutamente nada e por último nós temos o Creative Energy e aqui rapaziada aqui a gente tem que caçoar da Wizard eles erraram na caixa eles colocaram os mesmos símbolos de mana do Graveyard Overdrive e não é tanto que dá pra perceber aqui que tem um azul vermelho e branco então isso aqui é provavelmente um deck de sky confirmado pela caixa alternativa a gente vai ter Collector Edition então é comando foio cartas foio cartas borderless tudo no mesmo no mesmo deck isso aqui vai provavelmente custar uma fortuna vou dizer que não vou gostar disso não eu vou amar isso eu vou ficar desesperado pra ter isso aqui principalmente o Zeldrazi e esse deck de criatividade de energia porque é o deck que eu falei de energia que eu quero tanto ter há um tempo e é um deck de sky eu preferia que fosse um deck temur vermelho azul e verde mas em vez de verde eles botaram branco vamos ver como é que vai sair esses decks aí enfim estão aí estão aí essas caixas alternativas passando agora pro último tema dessa apresentação que é a próxima coleção né os fora da leis da encruzilhada do trovão alguém fez essa tradução num vídeo aqui recente eu amei essa tradução fora da leis da encruzilhada do trovão maravilha começamos aí com algumas ilustrações né um carinha com quatro braços aí é um cactos isso aqui tá ligado de quatro braços aí temos um vorm que sei lá tipo pegou pegou aqueles fenos do deserto e sei lá tá chocando aí nós temos um centauro pistoleiro tá beleza um centauro pistoleiro bacana temos aí uma menina de óculos sei lá futuristas com cactos ali ao fundo e com sua pistola de besta e aí começamos as cartinhas né landscapes western tá e eu amei tá porque eles não mostram claramente os símbolos mas olha os símbolos dos tipos de terreno todos ali tá ligado nossa cara eu achei lindo 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 isso aqui tá lindo e aí temos a primeira grande aparição aí que é o Oco essa ilustração maravilhosa da Magali Vleneve então nós temos três versões né o main set o pôster de procurado e o borderless custo quatro três de lealdade no começo do combate seu turno ele vira uma cópia de até uma criatura que você controla exceto ele tem hexproof né tem proteção a magia se dá o mais um dele você compra duas cartas se você cometeu um crime esse turno você descarta uma carta do contrário você descarta duas cartas não sei exatamente o que é cometer um crime né se você deu um tiro na perna do seu amiguinho mano cara olha olha as ideias da wizard tá ligado é isso mano aí você tá lá jogando a lojinha aí você sobe o Oco e descarta uma carta o teu opão vai virar pra você e vai falar assim mas peraí você não cometeu um crime aí você puxa a tua pistola e fala assim passa tudo irmão tipo mano ah pelo amor de deus cara enfim vamos lá é menos um você cria um Elk 3-3 e o menos cinco pra cada outra permanente não terreno que você controla você cria um token que é uma cópia daquela permanente cara o menos cinco é forte o menos cinco é forte bom hein bom esse Oco eu gostei achei legal aí a gente vai ter Hell to Pay custo x e uma vermelha causa x de dano da criatura alvo e aí você cria um número de tesouros virados igual ao excesso de dano que você causou naquela criatura pô maneiríssima essa carta hein maneiríssimo e Tiny Bones aqui uma das nossas dúvidas nos últimos vídeos que a gente fez análise né dos spoilers que saíram da coleção nova foi justamente quem era aquele bichinho pequenininho a gente estava pensando né muita gente estava pensando que seria o Goblin lá de de Havnica né o Crenco muita gente pensou que fosse o Crenco mas não mas algumas pessoas algumas pessoas disseram que poderia ser um Tiny Bones e aí acertaram parabéns Tiny Bones atenção e pickpocket custo 1 barra 1 toque mortífero quando ele causa dano de combate ao jogador você pode conjurar uma permanente que não seja terreno do cemitério daquele jogador e adicionando mana de qualquer tipo que você pudesse gastar pra conjurar beleza e aí temos o Callan The Kid provavelmente fazendo alusão né aos filmes de velho oeste americanos antigos né tinha o Billy The Kid não é da minha época tá galera eu sou velho mas não tanto assim mas enfim e aí temos a Vrasca The Silencer agora com o nome oficialmente temos ali cara não tem absolutamente nada de frexiano nela tá nada de frexiano nela todo mundo ali petrificado em volta dela mas ela não tem nada de frexiano tô muito curioso pra saber o que a Wizards vai inventar nisso e aí temos o Rakdos The Muscle então confirmando aquele demonião lá era realmente o Rakdos tá ele aí tá beleza e temos aí Any Flash The Veteran então uma uma personagem nova né que é uma das criaturas ali que inclusive uma galera achou que fosse até o Jace que tivesse ali naquelas sombras Any Flash é provavelmente sendo aqui junto com o Oco com o Kela e com os outros personagens ali é protagonista dessa edição isso aqui cara quando eu vi me deixou um pouco animado tá Totsize é só que isso aqui provavelmente pelo que eu entendi vai ser carta aquela carta do 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 bônus cheat né tipo vai ser vai ser aquela coisa bônus que vai entrar nas nas coleções aí nessa coleção Thunder Junction Totsize ele é uma carta que você olha a mão do oponente você pode escolher um não terreno dela e e e aí você perde dois de vida né aquele jogador descarta uma carta você perde dois de vida Totsize é uma carta que tá bem cara ela joga ela joga ela joga Pioneer e ela é uma ela é uma pequena Staples do Pioneer sim tá e e é uma carta que tá bem cara aí acho que mais de 80 contas mais de 80 reais e sim não acho que isso aqui vai diminuir o preço dela mas é reprint né então é isso é bom temos aí Crime Punishment você paga 5 coloca um encantamento coloca uma criatura ou encantamento do cemitério do oponente no campo de batalha sob seu controle ou você paga x e uma preta e uma verde você destrói cada artefato criatura encantamento com valor de mana x e aí a gente tem os exemplos aqui né do Breaking News e do Textured Foil aí e aí depois a gente vai ter a espada de Wealth and Power é riqueza e poder ou algo desse tipo né e aqui a galera ficou pistola né porque a Weezer já tinha completado o ciclo das espadas né das 10 espadas e agora aparentemente esse ciclo aí é um ciclo duplo né porque tem mais uma espada saindo criatura equipada ganha mais 2 mais 2 e proteção contra instantes e feitiços toda vez que a criatura não é de cores né então toda vez que a criatura equipada causa um dono de combate ao jogador cria um token de tesouro quando você conjurar sua próxima instantânea feitiço desse turno copia aquela mágica e você pode escolher novos alvos bem interessante essa carta bem interessante Nexus of Becoming custa 6 no começo do combate no seu turno compra uma carta e aí você pode exilar um artefato ou criatura da sua mão se você fizesse aqui um token que é uma cópia da carta exilada exceto que ele é um golem 3-3 em adição aos outros tipos cara isso tem cara de maldade filipinho lost on the range mano filipinho foi parar em thunder junction custo 3 1 barra 1 ar de 2 você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer hora a carta do topo do seu grimório tem plot o custo de plot é igual ao custo de mana você pode plotar cartas que não sejam terrenos do topo do seu grimório o que é plot Tiago não sei hashtag descubra assim que sair as mecânicas da coleção trarei um vídeo pra vocês aqui explicando beleza e é isso gente é isso chegamos aqui ao fim dessa apresentação foram essas as novidades que a Wizards trouxe ontem aí pra gente no painel do Magic com Chicago e cara é aquilo né como produtor de conteúdo como fã de Magic que eu tô muito empolgado com tudo isso que vem pela frente aí durante o ano como pessoa que faz parte da comunidade Magic no Brasil eu tô muito triste eu tô muito desanimado eu tô realmente assim cara eu tô eu tô sentindo um peso muito grande em todas essas ações que a Wizards tem feito em toda essa cara em toda essa é é é sabe toda essa distância e e relevância que distância pra nossa comunidade e relevância que ela tem feito a gente se sentir sabe eu realmente tô tô bem triste mas é isso guys esse é o meu trabalho é esse é o meu trabalho é esse eu continuo amando Magic eu vou continuar jogando Magic eu vou continuar produzindo conteúdo de Magic de que não é a primeira vez que a Wizards fez algo que me fez ficar muito né puto e nem vai ser a última vez também cara essa é a grande verdade e enquanto esse jogo não acaba de verdade seguimos aí firme e forte é trabalhando jogando e mano se divertindo na medida do possível galera não esquece do likezinho muito importante pro meu trabalho não esquece de deixar um comentário também embaixo muito importante o que você mais gostou aí de tudo que foi apresentado aqui agora e se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrita se você já é inscrito ou inscrita aqui eu vou te pedir um grande favor nesse momento cara acabando esse vídeo ou você compartilha esse vídeo com algum grupo alguma pessoa que você de repente acha que não conhece ainda o nosso trabalho ou você vai e pesquisa um canal de Youtube de Magic brasileiro que você não é inscrito ou inscrito ainda e se inscreve cara sério de verdade faz isso por mim faz isso pela comunidade de Magic no Brasil você com esse pequeno com esse pequeno com essa pequena ação você vai estar começando a ajudar a promover uma grande mudança sabe e é isso se você quer ver uma comunidade melhor seja uma pessoa melhor pra nossa comunidade e é com essa mensagem de coach que eu vou ficando por aqui deixando um grande beijo no coração de vocês e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo valeu e aí